Quando você chega na classe Te sigo caminhando pelo recreio Quem sabe você tropeça em mim Se namora, quem vê você chegar com tantas flores Quem vê você passar perto das flores Parece que elas querem te roubar Se namora, quem vê você chegar com tantos sonhos E os olhos tão ligados nesses sonhos Tesouros de um amor que vai chegar Quando toco o despertador de manhãzinha Me levanto e vou me arrumar E vejo a felicidade no espelho Sorrindo, claro que vou te encontrar Fico só pensando em você E juro que eu vou te tirar pra dançar Um dia mais uma canção é tão pouco Nem cabe tudo que eu quero falar Se namora, quem vê você chegar com tantas cores E vê você passar perto das flores Parece que elas querem te roubar Se namora, quem vê você chegar com tantos sonhos Os olhos tão ligados nesses sonhos Tesouros de um amor que vai chegar Se namora E fica tão difícil de ir embora E às vezes escondido a gente chora E chora mesmo sem saber porquê Se namora A gente de repente se namora A gente de repente se namora E sente que o amor chegou na hora E agora gosto muito de você Se namora E fica tão difícil de ir embora E às vezes escondido a gente chora E chora mesmo sem saber porquê Se namora A gente de repente se namora E sente que o amor chegou na hora E agora gosto muito de você A gente de repente se namora E 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 a gente de repente se namora Obrigado.